Olá, eu estou aqui com o livro Cérebro que se Transforma, então vou ler uma parte do capítulo 3, um capítulo muito longo, o livro é grande, então vamos lá. E se fosse possível reabrir a plasticidade do período crítico, que é o período crítico em que o cérebro está com maior facilidade de aprendizado na tenra infância. Então se fosse possível reabrir essa plasticidade do período crítico de forma que os adultos também pudessem aprender idiomas como as crianças aprendem, simplesmente expondo-se a eles. O professor, autor, doutor Merzenich, já mostrou que a plasticidade se estende até a idade adulta. Nós podemos reestruturar o nosso cérebro com esse esforço dinâmico, mas agora ele se perguntava se é possível estender o período crítico de aprendizagem sem esforço. Aprender no período crítico não requer esforço porque durante esse período o núcleo basal está sempre ativado e assim Merzenich e seu jovem colega Michael criaram um experimento no qual ativaram artificialmente o núcleo basal de ratos adultos e lhes deram tarefas de aprendizado que não lhes exigiam atenção e pelas quais não receberiam recompensas. Eles implantaram microeletrodos no núcleo basal dos ratos e usaram uma corrente elétrica, olha só, para mantê-lo ligado. E aí depois expuseram os ratos a uma frequência sonora de 9 Hz para saber se eles podiam desenvolver sem esforço um mapa cerebral específico como os filhotes faziam durante o período crítico. Depois de uma semana, Kilgard e Merzenich descobriram que podiam expandir enormemente o mapa cerebral para essa frequência sonora específica. Eles tinham descoberto uma maneira de reabrir artificialmente o período crítico no cérebro adulto. Em seguida, eles usaram a mesma técnica para conseguir que o cérebro acelerasse seu tempo de processamento. Normalmente os neurônios auditivos de um rato adulto só podem responder a sons de no máximo 12 pulsos por segundo. Pela estimulação do núcleo basal era possível educar os neurônios e responder a inputs ainda mais rápidos. Este trabalho abriu a possibilidade de um aprendizado de alta velocidade mesmo na idade adulta. O núcleo basal pode ser ativado por um eletrodo, por microinjeções de algumas substâncias ou até mesmo por drogas. é difícil imaginar que as pessoas, apesar de todas as consequências, não venham a ser atraídas para uma tecnologia que torne relativamente fácil dominar informações sobre ciência, história ou uma profissão bastante difícil. Imagine imigrantes chegando a um novo país agora capazes de aprender um novo idioma com facilidade e sem sotaque em questões de meses. Imagine como a vida dos idosos que foram alijados de um emprego poderia ser transformada se eles fossem capazes de aprender uma nova habilidade com a vivacidade que tinham na primeira infância. Essas técnicas, sem dúvida, seriam usadas por alunos do ensino médio e da universidade em seus estudos e em exames de admissão competitivos. Muitos alunos que não têm distúrbios de déficit de atenção já usam estimulantes para estudar. É claro que essas intervenções agressivas podem ter efeitos adversos, imprevistos no cérebro, para não falar de nossa capacidade de autodisciplina também. Mas provavelmente teriam prioridade os casos de necessidade médica premente que as pessoas estão dispostas a assumir o risco. A ativação do núcleo basal poderia ajudar pacientes com lesão cerebral, muitos dos quais não conseguem reaprender as funções perdidas de leitura, escrita, fala ou marcha, porque não conseguem prestar atenção suficiente. Merzenich criou uma nova empresa chamada Positin Science, dedicada a ajudar as pessoas a preservar a plasticidade do cérebro. Ele mesmo tem 61 anos, mas não reluta em se chamar de velho. Adora os idosos, sempre adorei os idosos, possivelmente meu preferido era o meu avô, paterno, uma das três ou quatro pessoas mais inteligentes e interessantes que conheci na vida. O avô veio da Alemanha aos nove anos em um dos últimos veleiros. Ele era autodidata, arquiteto e construtor, viveu até os 79 anos, numa época em que a expectativa de vida estava mais perto dos 40. Estimou-se que a expectativa de vida de quem tem 65 anos agora é de chegar quase aos 90. Então, criamos esta estranha situação em que mantemos as pessoas vivas por tempo suficiente para que, em média, metade delas vá por água abaixo antes de morrer por causa do déficit do cérebro. Temos de fazer alguma coisa pela expectativa de vida mental. Estendê-la ao longo da vida do corpo é uma necessidade. Merzenich acha que nosso descuido, com o aprendizado intensivo à medida que envelhecemos, leva a um desgaste dos sistemas cerebrais que modulam, regulam e controlam a plasticidade. Em resposta, ele desenvolveu exercícios mentais para reverter o declínio cognitivo relacionado com o envelhecimento. Merzenich ataca o declínio mental na contramão da corrente dominante da neurociência. Dezenas de milhares de artigos escritos sobre as mudanças físicas e químicas que ocorrem no cérebro que envelhece descrevem processos que acontecem quando os neurônios morrem. Há muitas drogas no mercado e um monte ainda em preparação para bloquear esses processos e elevar os níveis de substância em queda no próprio cérebro. No entanto, Merzenich acredita que essas drogas que valem bilhões em vendas só proporcionam cerca de quatro a seis meses de melhora. E há uma coisa muito errada em tudo isso, diz ele. Tudo isso despreza o papel do que é preciso para manter habilidades e capacidades normais. É como se suas habilidades e capacidades adquiridas pelo cérebro jovem estivessem destinadas a se deteriorar junto com o cérebro físico. A abordagem vigente, afirma ele, não se baseia na compreensão real do que é preciso para desenvolver uma nova habilidade no cérebro e muito menos para mantê-la. Imagine se, diz ele, que se manipulássemos os níveis do neurotransmissor certo, a memória seria recuperada e a cognição seria eficaz e voltaríamos a nos movimentar como se fosse uma gazela. A abordagem dominante não leva em consideração o que é necessário para manter uma memória peraí, deixa eu só voltar aqui, necessário para manter uma memória afiada. Uma importante razão para a perda da memória à medida que envelhecemos é que se torna difícil registrar novos acontecimentos em nosso sistema nervoso porque a velocidade de processamento cai e assim declinam a precisão, a força, a nitidez de nossas percepções. Se não podemos registrar alguma coisa com clareza, não podemos nos lembrar bem delas. Fato, a concentração e a clareza da informação que nos advém é o que faz com que ela seja processada de maneira íntegra para que possa então ser lembrada posteriormente. Considerem um dos problemas mais comuns do envelhecimento. A dificuldade para encontrar as palavras. Merzenich acredita que este problema acontece com frequência devido à atrofia e à deterioração progressivas do sistema cerebral da tensão do cérebro e do núcleo basal, cujo envolvimento é necessário para que ocorram mudanças plásticas. Essa atrofia nos leva a representar a linguagem falada com engramas confusos. Isso significa que as representações dos sons e das palavras não são claras porque os neurônios que decodificam esses sinais confusos não disparam com a coordenação e a rapidez necessárias para enviar sinais potentes e precisos. Como os neurônios que representam a fala transmitem sinais confusos a todos os neurônios sucessivos, confusos na entrada, confusos na saída, também temos problemas para lembrar, encontrar e usar as palavras. É semelhante ao problema que vemos ocorrer no cérebro de crianças com distúrbios de linguagem que também tem cérebros ruidosos. Quando temos um cérebro ruidoso, o sinal de uma nova lembrança, é importante que a gente tenha um cérebro que seja resiliente, disposto. Mas esse aqui, no caso, quando temos cérebros ruidosos, o sinal de uma nova lembrança não pode competir com a atividade elétrica cerebral de fundo, provocando um problema de ruído no sinal. Merzenich diz que o sistema fica mais ruidoso por dois motivos. Primeiro, porque como todo mundo sabe, tudo está progressivamente indo para o inferno. Mas a principal razão para ficar com mais ruído é que o cérebro não está sendo apropriadamente exercitado. O núcleo basal, que funciona pela secreção de acetilcolina, eu repeti isso aqui, é muito importante. O núcleo basal, que é necessário para ativar a aprendizagem sem muito esforço, que funciona pela secreção de uma substância chamada acetilcolina, que, como vimos, ajuda o cérebro a sintonizar e a formar lembranças claras, foi totalmente abandonado. Em uma pessoa com disfunção cognitiva branda, a acetilcolina produzida no núcleo basal não é sequer mensurada. Temos um período intenso de aprendizado na infância. Todo dia é um dia de coisas novas. E depois, em nosso período em primeiro emprego, ficamos intensamente envolvidos em aprender e adquirir novas habilidades e capacidades. E quanto mais progredimos na vida, mais operamos como usuários de habilidades e capacidades que dominamos. Psicologicamente, a meia-idade costuma ser uma época atraente, porque todo o resto sendo igual, ela pode ser um período relativamente plácito se comparado com o que veio antes. Nosso corpo não está mudando como aconteceu na adolescência, muito provavelmente temos um senso sólido de quem somos e temos qualificações para uma carreira. Ainda nos consideramos ativos, mas temos uma tendência a nos enganar e pensar que estamos aprendendo como antes. Raras vezes nos envolvemos em tarefas em que devemos concentrar nossa atenção ao máximo, como fazíamos quando éramos mais jovens, tentando aprender um novo vocabulário ou dominar uma nova habilidade. Atividades como ler jornal, praticar uma profissão por muitos anos e falar em nossa própria língua, são principalmente a reprise de habilidades que dominamos, não são aprendizado efetivamente. Podemos chegar aos 70 anos sem termos envolvido sistematicamente, durante 50 anos, os sistemas cerebrais que regulam a plasticidade. Olha só que importante, vou repetir isso. Podemos chegar aos 70 anos sem termos envolvido sistematicamente, durante 50 anos, os sistemas cerebrais que regulam a plasticidade. É por isso que aprender um novo idioma na velhice é tão bom para melhorar e manter a memória de modo geral. Como requer foco intenso estudar um novo idioma ativa, o sistema de controle da plasticidade mantém uma boa forma para estabelecer todo tipo de lembranças nítidas. Sem dúvida, o Fast Forward é responsável por muitas melhoras gerais no raciocínio, em parte porque estimula o sistema de controle da plasticidade para que mantenha sua produção de acetilcolina e dopamina. Qualquer coisa que exija atenção muito concentrada ajudará a esse sistema. Aprender novas atividades físicas que exijam concentração, resolver quebra-cabeças complicadíssimos, ou fazer uma mudança na carreira que requeira o domínio de novas habilidades e novos materiais. O próprio Merzenich é um defensor do aprendizado de um novo idioma na velhice. Você, aos poucos, afia tudo de novo e isso lhe será muito benéfico. O mesmo se aplica à mobilidade. Só executar o movimento de dança que você aprendeu anos atrás não ajudará o seu córtex motor a ficar em forma. A novidade é o que vai produzir o benefício de novos aprendizados. E aí ele fala o seguinte. Para manter a mente viva é preciso aprender alguma coisa verdadeiramente nova e com grande concentração. É isso que lhes permitirá, ao mesmo tempo, estabelecer novas lembranças e ter um sistema que pode acessar facilmente as lembranças antigas e preservá-las. Os 36 cientistas da Positive Science trabalham em 5 áreas que tendem a se desestruturar quando nós envelhecemos. A chave na elaboração dos exercícios é dar ao cérebro o estímulo, certo na ordem certa, no tempo certo, para impelir a mudança plástica. Parte do desafio científico é descobrir a forma mais eficiente de treinar o cérebro descobrindo as funções mentais a serem treinadas e aplicadas à vida real. Merzenich me disse. Tudo que você vê acontecer num cérebro jovem pode acontecer em um cérebro mais velho. A única exigência é que a pessoa deve ser recompensada ou punida suficientemente para que continue prestando atenção durante uma sessão de treinamento que, de outra forma, poderia ser tedioso. Se assim for, diz ele, a mudança pode ser tão grande quanto a que ocorre num recém-nascido. A Positive Science tem esses exercícios para a memória de palavras e linguagens usando exercícios semelhantes aos do Fast Forward e jogos de computador para a memória auditiva projetados para adultos. Em vez de dar lista de palavras para memorizar as pessoas com memória debilitada, como recomendam muitos livros de autoajuda, esses exercícios reconstroem a capacidade básica do cérebro de processar o som, por meio da audição de uma fala lenta e selecionada. Mas Zernick não acredita que se possa melhorar uma memória debilitada pedindo às pessoas para fazer o que elas não podem. Não queremos chutar um cachorro morto com treinamento, diz ele. Os adultos fazem exercícios que refinam sua capacidade de ouvir de uma maneira que não fazem desde o berço, quando tentavam separar a voz da mãe do ruído de fundo. Os exercícios, por isso que a música, por exemplo, é muito boa nesse tipo de exercício, porque você aprende a ouvir e diferenciar sons muito distintos e difíceis, fazendo com que você tenha uma maior capacidade cerebral de, uma vez distinguido, guardar a informação. Os exercícios aumentam a velocidade de processamento, a velocidade é tudo nesse caso, a velocidade de processamento fortalece os sinais básicos, tornando-os também mais claros e precisos, enquanto estimulam o cérebro a produzir dopamina e acetilcolina. Várias universidades agora estão testando os exercícios de memória. Deixa eu só trocar de mão aqui. Adultos com idade entre 60 e 87 anos foram treinados no programa de memória auditiva por uma hora diária, cinco dias na semana, durante oito a dez semanas, um total de 40 a 50 horas de exercício. Antes do treinamento, a média dos participantes nos testes de memória padrão era normal para pessoas de 70 anos, depois a pontuação passou para a faixa de 40 e 60 anos. Assim, muitos voltaram o seu relógio da memória em 10 anos ou mais e alguns voltaram quase 25 anos. Essas melhoras se mantiveram após um estudo controle de três meses. Um grupo da Universidade de Califórnia em Berkeley fez tomografias PET, tomografia PET seria a tomografia por emissão de positrons, antes e depois de pessoas que passaram pelo treinamento e descobriu que seus cérebros não mostravam sinais de declínio metabólico. O estudo também comparou participantes de 71 anos que usaram o programa de memória auditiva com outros da mesma idade que passaram o mesmo tempo lendo jornais, ouvindo audiolivros ou em jogos de computador. Aqueles que não usaram o programa mostraram sinais de declínio metabólico contínuo em seus lobos frontais, enquanto os que usaram não mostraram. Os usuários do programa mostraram atividade metabólica maior em seu lobo pariental direito e em várias outras áreas do cérebro que se correlacionam com o seu melhor desempenho em testes de memória e atenção. Tais estudos mostram que o exercício para cérebros não só desaceleram o declínio cognitivo relacionado com a idade, mas também podem levar a melhorar seu funcionamento. E é preciso ter em mente que essas mudanças foram vistas em apenas 40 a 50 horas de exercício para o cérebro. É possível que se obtenha mudanças maiores com mais trabalho, lógico. Erzeneck disse que eles conseguiram voltar o relógio do funcionamento cognitivo das pessoas. Suas lembranças, capacidade de solução de problemas e habilidades de linguagem rejuvenesceram. Levamos as pessoas a adquirir capacidades que se aplicam a indivíduos muito mais jovens, de 20 a 30 anos. Há uns 80 anos, uma pessoa está agindo operacionalmente como agia quando tinha 50 ou 60. Esses exercícios estão agora disponíveis em 30 residências para idosos independentes e no website do Positive Insights. O Positive Insights também está trabalhando no processamento visual. À medida que envelhecemos, paramos de ver com clareza, não só porque nossos olhos falham, mas porque os processadores visuais no cérebro se enfraquecem. Os idosos se distraem com maior facilidade e tendem a perder o controle de sua atenção visual. Hoje eu parei aqui. Aqui, atenção visual. O Positive Insights está desenvolvendo exercícios de computador para manter a concentração visual e acelerar processamento visual, pedindo aos participantes para procurar por vários objetos em uma tela de computador. Há exercícios para os lobos frontais que apoiam nossas funções executivas, como concentração em metas, extração de padrões das nossas percepções e tomada de decisão. Esses exercícios também pretendem ajudar as pessoas a classificar as coisas, seguir instruções complexas e fortalecer a memória associativa, o que ajuda a contextualizar pessoas, lugares e coisas. O Positive Insights também está trabalhando no controle motor fino. À medida que envelhecemos, muitos de nós desistem de tarefas como desenhar, tricotar, tocar instrumentos musicais ou entalhar madeira, porque não conseguimos controlar os movimentos finos de nossa mão. Esses movimentos sutis. Esses exercícios agora em desenvolvimento tornarão mais precisos os mapas cerebrais enfraquecidos da mão. Por fim, Positive Insights trabalha no controle motor geral, uma função que declina com o envelhecimento, provocando perda de equilíbrio, tendência a cair e dificuldades com a mobilidade. Além da falha no aparelho vestibular, que seria o sexto sentido, o sentido do equilíbrio, esse declínio é causado pela diminuição do feedback sensorial de nossos pés. Segundo Merzane, os sapatos usados por décadas limitam o feedback sensorial de nossos pés para o cérebro. Se andássemos descalços, o cérebro receberia... E olha que interessante, né? Se andássemos descalços, o cérebro receberia muitos tipos diferentes de input, enquanto andássemos por superfícies irregulares. Os sapatos não são plataformas relativamente planas que dispersam os estímulos e as superfícies em que andamos são cada vez mais artificiais e perfeitamente planas. Isso nos leva a perder a perda da diferenciação dos mapas, das solas e dos pés e a limitação do tato como guia no controle dos pés. Depois, podemos começar a usar bengalas, andadores, ou muletas, ou depender dos outros sistemas para nos equilibrar. Recorrendo a essas compensações, em vez de exercitar nossos sistemas cerebrais declinantes, nós aceleramos o seu declínio. À medida que envelhecemos, queremos olhar para os pés quando subimos uma escada ou caminhamos por um terreno ligeiramente acidentado, porque não recebemos informação suficiente de nossos pés. Enquanto Merzane, que acompanhava sua madrasta pela escada na casa de veraneio, ele a encorajou a parar de olhar para baixo e começar a sentir o caminho para que ela pudesse manter e desenvolver o mapa sensorial dos pés em vez de deixar que ele se deteriorasse. Tendo dedicado anos à ampliação de mapas cerebrais, o Merzane, que agora acredita que há ocasiões em que é preferível escolhê-los, ele está trabalhando no desenvolvimento de um apagador mental capaz de eliminar um mapa cerebral problemático. Essa técnica pode ser de grande utilidade para pessoas que têm flashbacks pós-traumáticos, por exemplo, pensamentos obsessivos recorrentes, fobias ou associações mentais problemáticas. É claro que seu potencial para o abuso é de arrepiar, mas enfim. Merzane continua a contestar a concepção de que estamos presos ao cérebro que recebemos ao nascer. Do seu ponto de vista, o cérebro é estruturado por sua constante interação com o mundo, simplesmente isso, e não são apenas as partes do cérebro mais expostas ao mundo, como nossos sentidos que são moldados pela experiência. A mudança plástica causada por nossa experiência viaja fundo no cérebro e chega até nossos genes. Isso mesmo, chega até os nossos genes, moldando-os também. Bem, tema ao qual voltaremos em breve nesse assunto que é interessante. Vou até repetir essa frase aqui. A mudança plástica causada por nossa experiência viaja fundo no cérebro e chega até nossos genes, moldando-os também. Isso me faz lembrar, assim, de algumas pessoas que participam de grupos ideológicos, que tem uma fisionomia que você, quando olha, você já identifica. Já repararam nisso que é interessante? Não é que isso tenha a ver diretamente com a questão dos genes, mas tem a ver com uma certa plasticidade. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Bom, para finalizar aqui, então, ele diz o seguinte. Esta casa de veraneio em estilo mediterrâneo, onde ele passa tanto tempo, fica em meio às montanhas baixas. Ele acabou de plantar seu próprio vinhedo e caminhamos por ele. À noite, conversamos sobre seus primeiros anos como estudante de filosofia, enquanto quatro gerações de sua animada família se provoca, dando gargalhadas. No sofá está a mais nova neta de Merzenich, de apenas alguns meses de idade, no meio de muitos periódicos críticos. Ela deixa felizes todos à sua volta, porque é uma boa plateia. Você pode sussurrar para ela e ela escuta empolgada. Você faz cócegas em seus pés e ela fica completamente atenta. Enquanto olha a sala, ela aprende tudo. Enfim, é isso aí. Depois eu leio mais sobre o livro. Tchau.